Música No quadro do projeto Universidade Saudável e Amiga do Ambiente, foi organizado este primeiro encontro de inteligência relacional orientado pelo brasileiro Homero Reis, mestre em educação. O mesmo realce que tudo acontece a partir do relacionamento humano, onde as pessoas adquirem conhecimentos para poderem tornar os relacionamentos mais afetivos. O meu papel aqui é ajudar as pessoas a conversar entre si e a co-construir esse projeto da universidade como espaço humano. Então eu ressalto algumas coisas que a gente tem conversado aí, mundo afora. Em primeiro lugar é o protagonismo não predatório. As pessoas precisam fazer as coisas com a consciência de que não devem fazer mal ao outro, nem ao meio ambiente. Destacando que o respeito pelas diferenças e a capacidade de transformá-las em possibilidades são fundamentais. O projeto tem como propósito a criação de espaços de reflexão à volta dos valores e princípios. Temos um outro eixo que tem a ver com a extensão universitária do ponto de vista da ciência mesmo. É a produção de conhecimento nos domínios da inteligência relacional, inteligência emocional, as relações interpessoais, a cidadania e outros valores que tenham a ver e princípios que tenham a ver com a criação de um ambiente que seja verdadeiramente saudável. Por outro lado, nós temos um outro eixo que tem a ver com a criação de estruturas dentro da universidade que possam dar cobertura também a aspectos importantes, como por exemplo, o bem-estar das jovens mães e pais e dos jovens pais que são ou professores ou funcionários ou estudantes que estarão no novo campus que é longe da cidade e que precisarão de uma creche, por exemplo. Ou então de uma estrutura de saúde que possa atender pessoas que se sintam desconfortáveis do ponto de vista físico ou emocional dentro do próprio campus. A iniciativa prevê ainda a criação de espaços espontâneos e verdes onde docentes e alunos poderão se relacionar da melhor forma possível.